Olá, galera, Pastor Léo aqui com mais um Tuesday Drops, nosso encontro semanal aqui no canal da Lagoinha, onde nós passamos para deixar uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua família e o seu coração. Hoje eu quero falar sobre fé. Existe essa passagem na Bíblia que talvez você já tenha escutado, que diz que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você olharia para o monte e diria para ele sair daqui e ir para lá e assim aconteceria e nada vos seria impossível. A gente lê essa passagem, a gente tenta ficar focando no tamanho da fé, que tamanho que é um grão de mostarda, o que pode ser menor que isso, que semente é essa, mas o que essa passagem está nos mostrando é que o tamanho da sua fé é irrelevante, mesmo que ela seja só um pouco, ou se ela seja do tamanho do universo, isso é irrelevante. A palavra diz que se você tiver essa fé e você olhar para o monte e não somente crer, não somente esperar, não somente cruzar os braços e aguardar, mas se você disser ao monte que ele saia de um lugar e vai para o outro, assim ele irá. A ação da sua fé é o seu falar. Sentar e apenas crer, sentar e apenas acreditar, não fecha o ciclo da sua fé, nós temos que crer no coração e falar com a nossa boca. Deus criou o universo e tudo que nele há no poder da sua palavra. Nós, como sua imagem e semelhança, temos poder de criação quando nós falamos. Por isso a palavra diz, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai só olhar para o monte e acontecer? Não, se você olhar para o monte e disser, ele será transportado de um lado para o outro. Não sei qual o seu problema hoje, qual a sua dificuldade, qual o seu desafio ou qual milagre você está esperando, mas a palavra para você hoje é creia, abra sua boca e profetize, acredite, declare. Declare sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre o seu ministério. Você pode até não estar sentindo, mas declare que você é abençoado, que você é liberto, que você tem o favor de Deus, que as portas se abrem para você, que nada te falta, que você é escolhido do Senhor. Abre a sua boca e comece a declarar tudo aquilo que Deus diz a seu respeito. Se o método diz que você está doente, declare o que Deus fala, que pelas pisaduras do Messias, você já foi curado. Se a sua conta bancária não está te dando um report bom da sua vida financeira, declare aquilo que Filipenses diz que o Senhor suprirá todas as suas necessidades, de acordo com a sua riqueza e glória. Não importa a circunstância, o seu sentimento ou emoção, abra a sua boca e declare aquilo que a palavra diz ao seu respeito. Eu quero que você aprenda que crer é o começo e quando você falar, o teu milagre vai acontecer. Deus abençoe vocês.